E aí, quer ter seu próprio negócio, mas ainda não sabe onde investir? E que tal fabricar chinelos? A nossa dica de negócio hoje é essa máquina que faz chinelos. Quem produz o equipamento é a empresa da Suzana Leite, tudo bem? Tudo bem, Lutavo. Como funciona a máquina? Olha, é muito simples, prático e rápido. Aqui a gente vai fazer o corte, depois vem para os furos, a escariação para fazer a fresa lateral, a personalização e finaliza com o encaixe da tira. É bem rapidinho, 2, 3 minutos? Exatamente. E a máquina, ela permite que até 4 pessoas possam trabalhar simultaneamente, rendendo aí uns 800 pares por dia. Quanto custa a máquina? Ela custa 3.360, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. E a matéria-prima para começar? A matéria-prima, o investimento é entre 250 e 1.000 reais. E você consegue fabricar um par de chinelo a partir de 2,50 reais. Aí você consegue ter uma margem de lucro de até 400% em um par de chinelo. E quem compra esse equipamento recebe a ajuda de vocês para aprender a manusear. Isso, já vai com um manual em DVD, passo a passo, tá? A garantia do equipamento é de 5 anos e damos toda a assistência e vendemos para o Brasil todo. Bom, agora vamos conhecer alguém que já ganha dinheiro com isso, né Viviane? É isso mesmo, Gustavo. A dona Wanda comprou a máquina de chinelos e produz uma média de 300 pares por mês. Por enquanto, ela não quer aumentar a produção porque a maioria das peças é customizada. E esse tipo de chinelo demora muito mais tempo para ficar pronto. Não é isso, dona Wanda? Isso. Esse chinelo demora na faixa de 40 minutos a 1 hora, dependendo da customização e dos materiais usados. Esse custa quanto? Esse está na faixa de 20 reais, mas já atingi até 25. E os outros já são bem mais simples, de 12 a 10 reais. E onde a senhora vende esses chinelos? Eu tenho umas amigas que são, que têm salões de beleza, elas fazem manicure e isso é interessante dentro do salão. E a senhora chega a faturar quanto por mês? Olha, eu tenho faturado entre 2.800 a 3.500 reais. E aí, gostou da ideia de fabricar chinelos? Então, vamos lá. O investimento inicial gira em torno de 4.500 reais, incluindo equipamento e matéria-prima. Com cada chinelo, dá para lucrar até 400%. E se as vendas forem boas, o retorno vem em dois meses. Amei essa dica. Gente, em um país tropical como o nosso, o chinelo nunca sai de moda.